Fala nação mais abençoada do Brasil, peço por gentileza que se inscreva em nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo que é novidade do nosso Mengão. Vamos à notícia, precisa trazer na próxima janela. Nação não perde tempo e exige a chegada de Malcom e mais dois no Flamengo. Vários nomes são pedidos como reforços mas três em específico são vistos com mais frequência entre os torcedores do mais querido. O Flamengo atualmente conta com um elenco recheado de opções, que está dando conta do recado, tanto que até mesmo os reservas foram capazes de vencer jogos do Campeonato Brasileiro, como ocorreu diante do Cuiabá, por exemplo. A equipe titular comandada por Dorival Júnior mostrou evolução e está garantida em dois finais importantes em 2022. De toda forma, mesmo que a intenção não seja essa, são esperadas algumas saídas na próxima temporada, ainda mais depois do brilho, como é o caso de Pedro, por exemplo, que deve jogar a Copa do Mundo. Meus queridos estão gostando da notícia? Então senta o dedo no like. Além disso, outras situações envolvem jogadores que estão chegando em uma idade mais avançada e podem perder um pouco do ritmo acelerado, como Everton Ribeiro, que fará 34 anos. Em decorrência disso, desejando que o time siga brigando diretamente pelos títulos e tenha opções, nível A. Dentro do elenco, os torcedores flamenguistas constantemente pedem algumas contratações nas redes sociais, mas nos últimos meses, dias e semanas, alguns parecem ser os favoritos, já que são citados com mais frequência. O trio é composto por Malcom, do Zenit, Oscar, do Shanghai Porte, junto com Pedro Raul, do Goiás. Nesta terça-feira dia 11, por exemplo, um torcedor foi direto sobre o trio. O Flamengo precisa trazer na próxima janela o Oscar do Shanghai, Malcom do Zenit e o Pedro Raul do Goiás. SRN Elenco ProMundial, escreveu, já levando em conta a chance de vitória diante do Atlético Paranaense na Libertadores. Amigos chegamos ao fim de mais uma notícia. Não esqueça de se inscrever em nosso canal. Estou sempre trazendo novas notícias do Flamengo para vocês. Fiquem na paz e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus